Começa agora o programa da Frente Popular da Cidadania, Mineiro Prefeito. E volta à Praça Tomé Filgueira, em frente ao Floca, no Mirassol. Foi daqui que mostramos o exemplo do descaso da Prefeitura para com os espaços públicos da nossa cidade. Depois de que falamos, vieram e fizeram a rápida maquiagem. Mas as quadras, os bancos, os brinquedos, continuam a cara do descaso. Então, estamos aqui na Praça do Floca. Eu e a Carla, a juventude do PT, a juventude do PCdoB, a juventude do Levante. A juventude que não tem nenhum partido, mas quer muito o bem da nossa cidade. Conosco na Prefeitura, com o 13, Mineiro, Carla, Vice, nós faremos as praças assim. Tendo vida, tendo cultura, tendo arte, tendo lazer. A praça tem que ser ocupada pelos jovens e pela população. Chegue junto e vamos construir o Anatal como a gente quer. Natal, rejeito, Mineiro, prefeito! Natal, rejeito, Mineiro, prefeito! Eu quero uma Natal diversa. Eu quero uma Natal com mais cultura. Eu quero uma Natal com mais políticas públicas LGBT. Com a gestão mais transparente. Com cultura para os jovens de periferia. Com mais educação. Que valorize os artistas locais. Mais segura. Com mais mobilidade urbana. Sem início e popular. Sem maquiagem. Com voz para o movimento estudantivo. Com mais acessibilidade. Eu quero uma Natal com Mineiro, prefeito! É isso! A esperança, Mineiro é, para construir a Natal que a gente quer! A esperança, Mineiro é, para construir a Natal que a gente quer!